Agora, eu lhe pergunto o seguinte, este cidadão hoje é funcionário da Coca-Cola Capristana ou não? Não sei, não sei, porque na realidade... Porque ele esteve depondo. Ele esteve depondo. Ele já esteve na polícia, então desdobramento do caso, inclusive vocês estão vendo agora aí algumas fotos, tem essas fotografias, nós estamos mostrando, as fotos do momento em que ele saía da terceira delegacia de polícia, a terceira delegacia de polícia, lá de Diadema. Então, aí estão as fotos do momento em que ele deixava a delegacia depois do depoimento. Inclusive, se você puder mostrar no vídeo também, existe a contradição que ele fala no primeiro depoimento, como está aí no vídeo, que ele trabalhou até 2000, no final de 2000, e que saiu que não sabia mais nada disso. Aí, no próximo depoimento, que é do vice-presidente jurídico, o Marco Aurélio Éboli, quando o delegado pergunta, mas ele saiu em 2000, mas ele não teve nenhuma ligação, aí ele fala que ele continua, ele continuou com mais um ano como consultor. Já começaram as mentiras. E eu posso lhe trazer semana que vem, se você quiser colocar agora também dá para, se puder pôr, que ele declara que ele ficou mais um ano e meio para fazer as ações de sacanagem, e para tirar dó do mercado, se você puder pôr a gravidade. Não, vamos dar uma olhada nisso. Apesar de ter agido durante um ano e meio, depois que saiu da palanca normalmente, as ações continuaram, porque durante um ano e meio, era consultora falando, esqueciam para ela, para fazer isso. Para fazer o quê? Para soltar os projetos especiais. Ah, é isso? Eu acho que eu fiz isso, mas eu já saia tanto tempo de lá, mas eu não sabia quando você saiu. Não, eu acho que não é uma coisa aqui estranha, mas você sabia que ela estava... Não, mas eu tinha que ser citado com você, que anteriormente ela saiu desde o ano passado. Escuta lá, S, ele falou AS, não é... AS é um comprimido que eu conheço. Não é o comprimido, não. O que é AS? Não, fui até que falei, porque anteriormente, na nossa conversa, ele falou que ele tinha que fazer AS e P era a intimidação pessoal, e AS era ação de sacanagem. Então ele ficou mais um... AS é ação de sacanagem. É, então ele ficou mais um ano e meio fazendo essas... que ele chamava também de operações especiais, perseguindo o Dória. Então ele era o coordenador de todas as estratégias, segundo ele, de fornecedores, Receita Federal, Ministério Público, espionagem e sabotagem. Que ele cita, né? Ele cita que o leque, que a atuação era em todos os setores, Receita Federal, com fornecedores, o boicote era amplo. E nós temos provas de tudo isso. E agora ele está começando a querer desmentir, ele está querendo fazer um monte de coisa, mas não tem saída. A verdade é uma só. E vai prevalecer. Porque nós temos essas gravações. Agora o que deixa a gente assim um pouco revoltado, é que ele fala que no Brasil vale tudo, né? Pode tudo. E se fosse nos Estados Unidos, ele não teria feito isso. E eu falo, rapaz, o que você fez aqui é incrível. Ele falou isso pra você? Falou. Tá gravado? Tá gravado. Não vem. O contrato que a gente tem que assiná-la, não tem que me ligar com os contratos avançados, não é proibido. Eu não tenho que ter um contrato, por isso é o que eu fiz isso aí, por exemplo. Os contratos feitos em cima do contrato, e que são de emprego, tudo bem. O ponto maior era a ensaia de information. Porque o problema é a bolsa em Nova Iorque. Mas tinha, é um trecho. Obrigado. Não há problema. E ele tá com lei. Tabfield No firman, Mas o que vêm agora não trecho na bolo. Não tem como eu fizer a tela do contrato? vai pagar um tempo debaixo aí. Será que pode. Quem tem ondeacity contra o greco? Eu assim. A educação e a perfeita de殺 se envia 18 guias... Poxa pessoal, pelo amor de Deus, o que tem que fazer o espírito econômico? O ser que fosse a vida Quis, Eu estou vendo os trechos aqui, eu quero comentar com você, eu tenho aqui a reprodução desta conversa, aqui ele diz o seguinte, para ver se era proibido fazer o que eu fiz com você, que expressa. É isso mesmo, inacreditável, o que eu fiz comigo, tentar acabar com a concorrência, inclusive ele mesmo fala, ele diz aqui, fala em contratos e tal, proibindo terminantemente operações ilícitas, legais, corruptos, o contrato, na verdade ele fala em ética. Isso, que é o contrato que ele assinou nos Estados Unidos. O contrato que ele assinou lá, de conhecimento da Bolsa de Nova York. E ele fala aqui, eu falei que você vai em cana, se for Estados Unidos você vai em cana, ele fala aqui, não, mas aqui no Brasil não tem essa não, espero que nós brasileiros não deixemos isso ficar desse jeito. E ele reconhece claramente o Caixa 2 e ele mesmo fala, né, como você pode... Ele cita aí o Caixa 2, a segunda vez, a segunda vez que você está acompanhando esse programa já há algum tempo, é a segunda vez que ele cita Caixa 2. E essa frase aqui eu acho incrível, né? Alguma coisa contra atacar a concorrência, eu estou preocupado com isso, a frase toda é, mas não me lembro, eu vou até relembrar se tinha alguma coisa contra atacar a concorrência, eu estou preocupado com isso. Porque ele era um diretor, bem claro, ele era um diretor contratado no exterior, né? É, porque a situação é curiosa, ele fez um trabalho contra a Dolly. Contra a Dolly. E depois ele comparece ao seu escritório, propondo passar por outro lado do balcão e vender o Dolly. Não, mais ou menos, na realidade eu imagino que ele foi como consultor, mostrou todas as armas e no fim, e eu tenho inclusive gravado que no fundo ele falou assim, é melhor você vender, enquanto vale alguma coisa. Mas no fundo ele estava querendo mostrar que a Coca-Cola era muito poderosa, que ele poderia fazer o que quisesse comigo, que é, inclusive no último dia ele me ameaça, né? E que aí eu falo para ele, rapaz, você é louco, se fosse dos Estados Unidos você é em Canaria, ele fala, pô, se fosse dos Estados Unidos ele não teria se metido nessa. E aqui no Brasil não tem essa. Inclusive tem uma outra parte que ele fala que nos Estados Unidos ele não teria se metido nessa, que eu posso te mostrar posteriormente. Agora, ele se levanta ali, ele está indo embora? Não, 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 ele está indo até o toalete. Estava à vontade, estava indo para o toalete. Estava à vontade, então. Mas, pô, aqui no Brasil não tem essa, a gente faz o que quiser. Mas aí, não é assim, aqui não é Casa Maria e Joana, ele vai fazer o que ele quiser nos Estados Unidos. Aqui não, o que é isso? E tem um momento também, nós vamos ver agora, um momento em que ele se confessa muito chateado com tudo o que está acontecendo. Isso, a hora foi difícil me controlar. Mas você estava ali num papel, você estava gravando, então você tinha que fazer o seu papel de ator ali. Foi difícil, ele falou assim, estou chateado, eu fiz tudo para quebrar você, não consegui te quebrar. Aí veio aquela cena da minha filhinha tinha nascido, eu falei, não é possível, mas façam mesmo. Falei, não, não, mas eu vou me aguentar aqui. Fiz tudo para te quebrar. Estou chateado que o feedback que me deram, o retorno que me deram, é que você não conseguia te quebrar. Não é fácil. Vamos ver. Você passou em colo, meu? Você disse que não, ele disse que você passou. Com quem está a verdade? Não sei. A minha verdade é que eu não passei em colo, minha família sofreu uma barbaridade, meus negócios sofreram uma barbaridade. E o que ele achou em colo é o seguinte, que ele fez tudo isso e não conseguiu nos quebrar. Olha que incrível a prepotência. E eu agradeço a Deus, não é da boca para fora não, porque realmente foi muita sorte de ter sobrevivido. Pois eu sobrevivi. E não vou me curvar a tudo isso. E faço mais uma vez um apelo para todas as pessoas de bem nesse país, que nos ajudem a que a verdade venha à tona. Lércio Codonho, presidente da Dolly, você está convidado, até porque você fez algumas revelações aqui, citou, por exemplo, o caso da Anaconda e a relação com a Coca-Cola no boicote à Dolly, nessa batalha com a Dolly, da Dolly com a Coca-Cola, Coca-Cola com a Dolly. Eu gostaria que você voltasse aqui com as provas, com documentação, da mesma forma que o programa está aberto para as pessoas citadas, para a empresa citada, que é a Coca-Cola. Então, eu quero que você se comprometa aqui, gostaria que você se comprometesse em voltar aqui para trazer mais informações, porque eu acho aquilo que eu disse no início do programa aqui, eu repito para vocês. Isso dá um filme, espionagem, sabotagem, ameaça de morte, espionagem industrial, suborno, venda de sentenças. Tem tudo, tem tudo para um grande filme, tem tudo para um grande romance de espionagem, daqueles que você vê nas férias até três vezes esticadão na praia, como muitos devem estar agora. Você volta? Com muito prazer, Guai. Muito prazer. Agradeço muito o espaço que você tem recebido e tenho certeza que o 100% do Brasil será um sucesso. Porque é difícil um espaço que vá fundo nas coisas como o espaço que você está criando. Parabéns. Muito obrigado, Laércio. É que o 100% do Brasil termina aqui e até a semana que vem, neste mesmo horário, com você, na Rede TV. Agradeço muito o espaço que vem, neste mesmo horário, com você, na Rede TV. Agradeço muito o espaço que vem, neste mesmo horário, com você, na Rede TV.